Música 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 São todos os locais e amém. Que Deus foram! E do que ele não conhece, não conhece, não conhece, não conhece. . . . . . . . . . Amém! 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 Tremata, tremata! Tremata! rusuів ди,eping Селова и гръст Prin Os dois, os dois, os dois, os dois, os que estão reuniçam aqui nessa praça, se abandam, como o senhor já viu, e não viu o rádio, se torna a sua própria prontos, no brilho, não se torna! Não se torna para o que está. Mas eu estou indo para o que está. Eu estou indo para o que está. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Aplausos Aplaus Tupirle san, vati Valio Aplaus Sol ni krista Sa s'živ e zdrav Daj Jiv e zdravlja, zi Ima, kap njada ima Trlava, vati Valio, horata sa po-dobri ni kam drugi Você se sente que você gostou? Não! Não, a minha alma é muito boa! É a minha alma! Bravo! Lógico! Não há nada! Para a cidade, como você deseja? Mas... Hora! Mas... Mas não se fazia, meu irmão! Muito bom trabalho! Não é? Não há trabalho! Não há trabalho! Não há nada! Agora não há nada! Não há nada! Não há nada! Como é o que você deseja? Como é o que você deseja? Como é o que você deseja? Qual é o que você deseja? Não! Qual é o que você deseja? Qual é o que você deseja? Porque você deseja o que você deseja? Obrigado. Sextret. O que é isso? Eu estou escriturando tudo. O Senhor e o Senhor, O que você está hoje, Senhor! Mola-te-se um coração! Olhe! Olha a coisa que tente fazer, porque... ...molente-se por fé! Olhe-me-se, a quem está aqui! A Mola-te-se para viver, que você se ganha! A Mola-te-se para viver! Então é o resultado! A Mola-te! E o que você está aqui, damos, tente! Libertas . 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 Amém! 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 Bravo! Tchau! Tchau, tchau! Cois Coe siga em onde é meu Coe siga em onde é meu É boa Coe siga em onde é meu Coe siga em onde é meu E aí E aí E aí Um abraço! Estrella lá Isso aqui Isso aqui Isso aqui Essaveria Nossa coisa Teme aqui Teme 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 Tem que ir Teme 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 Pessoal ... Simão! 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 E aí, Gur��chev! Simão, Gur��chev! Simão, Gur arbitrário! Simão, Gur прошôm! Eee! Gostei, é colaborativo! Não, isso é boa! Vocês são hoje eu quero comer! E aqui é importante. E aqui é importante. Eu vou dar 50 mil. Vamos lá, Miao. Não tem a ver com a barça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bravo, bravo. Dželio, qual é o seu seu? Não sei, meu irmão. Não sei, meu irmão. Só você? Não sei, meu irmão. Não sei, meu irmão. Não sei, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Não sei, meu irmão. Vamos lá. Quem é o seu irmão? Não sei. Isso é o seu irmão. É outro irmão. Sim, tudo bem. E todos os anos, mais mais cristãos. Estes, sim. Vocês estão em 2020, depois de o que vocês foram o seu irmão? Sim. 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 Mijo, não se escondia. Não se escondia. Não se escondia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Três, tem que ir, nem a mãe. Não é? Ah, disse que era não se escondia. Não pode ir lá. Vou ir com o meu. Eu vou ir com o meu. Vamos ir com o nosso. Assim. Aqui, aqui. Qual é a cidade? 16 anos. Em outros países, nós viremos com a cruzinha. E você, em cada ano, viremos com a cruzinha. Quem é? Quem é? Ele vem com a cruzinha. Ele vem com a cruzinha. Ou você, não é? Valeu! Você vai vender o material. Porque todos os que virem com a cruzinha, eles vão com ele. Não é ele. Não é o que você quer. Nós vamos com a cruzinha. Olha. Os brasileiros são bães! Os brasileiros são bães! Vocês são bães. Os brasileiros são bães! Não tem que ficar com a cruzinha. Vocês estão falando. Agora você vai ver. Vocês estão com a cruzinha. Os brasileiros são bães. E a lei se griste com o outro. 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 Aplausos 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 Aplaus 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 Jovem e Jovem! 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.